Lume, lume. Ah, ganda dama. É por isso que eu gosto de isso. Sabes uma coisa? Eu nem te conheço, mas sabes que quando elas têm merda, tu é que vais para cima. Elas todas ficam mofinas. Tu é que vais para cima. Mas quando tu não estás na merda, elas discriminam-te. Elas vão para a família delas e dizem Ah, como é que chamas? Eu. Elas dizem, Alexandre, foi Alexandre. E a mãe delas diz assim, não quero que andes com a Alexandra. Não quero que andes com a Alexandra. Tu não ouves isso. Mas elas dizem no cubito delas, eu não ando com a Alexandra. A Alexandra é uma grande bitch e isso e aquilo. Mas as pessoas vêm até contigo e dizem que tu és grande tropa. Por isso é que se diz que existem uns maus. Nós somos os maus. Olha essa minha ideia aqui ao cabelo. Parece uma torresma. Torresma o quê? Mano, tu não precisas sentir-te assim. Mas se eu filmar o teu rabo, vais sentir-te assim também? Mas tu falaste comigo e desprezaste-me quando eu cheguei. Ela disse que tu sei. Ela sabia que tu fazia. Alexandre, desculpa. Quem é a ganda? Eu juro. Ah, o escério, é? Ela foi dizer que tu vinha-se na neve. Não, mano, caga nisso, caga nisso. Só isso. Agora não tem isso que vinha para merda nenhuma. Olha, olha. Alexandre. 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 Eu vou-te dizer uma cena agora. Alexandre. Eu vou-te dizer uma cena, mas é do fundo do coração. Eu pensei que estavas a gozar comigo. Ela não vai me dizer. Se tudo o que tu estavas a me dizer é que me conheces da net... Porque é o meu teu. Não, tinhas que ouvir bem. Porque tinhas que ouvir bem. Nem eu que ela gastou. Eu não gosto de cena. Porque é o meu teu. Não quer saber mais, né, pio? Tinhas que ouvir primeiro. Nem a tirar já à toa. Só que nem, pio. Não falei mal. Não quis-te falar mal. Agora fazes o cu. Eu não quero saber. Olha o que é que o meu tropa diz aqui. Olha aqui, Alexandre. Ele diz assim. Deixa-se palhar. A boia é grande. Estás a ver? Eu mesmo grande estou interessado em ti que tens o cabelo tipo uma torresma queimada. Pensas que eu estou a rir sozinho? Há milhares de pessoas aqui no Facebook a rirem comigo, mano. Estás a perceber? Se tu quiseres, eu digo, tu tens um grande acordo. Se tu quiseres, eu pago-te o cabelo para-lhes fazer um grande cabelo. Ou se não, rapas essa merda toda. Porque essa merda já está a parecer uma torresma queimada, mano. Não, não, porque ela não me grava. É certo, não me grava. Eu vou partir essa merda, porque não me grava. Ah, mas tu é que falaste comigo quando eu cheguei. Então, olha, o karma virou contra a feiticeira. Grande miúda. Vainhas, vainhas, vainhas. Por aí, por aí, bem. Deixa-as bem, deixa-as bem. Deixa-as bem. Já. Ok. Não fuma-nos ganza. Deixa-as bem. Eu. Eu é que me vou fatigar com damas. Damas. Vocês sabem. Seja black ou seja branca. Eu vejo vocês. A que tiver o maior cu, leva o maior pau. Eu tenho o maior pau. Eu dou-vos o maior pau. Achas que eu vou-me estar a interessar por o que elas dizem ou não dizem? Eu não preciso que ninguém entre no meu directo para dizer que é o tal ou que é tal. Caralho, eu sou o Tex, caralho. Filhas da puta, mano. E têm sorte que estão-me a acompanhar. Foras, mano. Por isso quem gostou de mim. Você vai morrer? Não sei de que o bico. Eu falei assim. Tipo, já tá que se batassei. Eu me morro primeiro. Eu me morro a Deus. Depois, eu me morro a Deus. Eu me falei assim. Deus, não me deixe fazer aquilo que eu não quero. Depois, Deus disse-me assim. Tu só fazes o que quiseres. Agora, uma cena que Deus mete-me sempre na cabeça é assim. Leva uma garrafa de água, boy. Boy, checa. Fode-se. 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 Gajimomo. Olha aqui. Olha. Essa aprendi com o meu tropa Beuel. O Beuel disse assim. Tex, eu tomo ganda moca, mas tu tomas mais moca do que eu. Vou-te dar um conselho. Eu me pensei. A minha ata, filhão, pendeixa de tomar droga. E filhão, assim. Leva sempre uma garrafa d'água. E eu levo sempre. Porque chega aquele tempo que tu dás uma aqui e já não sabes do que tomaste. Se tomaste md, sabes o que é. Mas eu recuro com algum. Muito xinto. Mas alguma coisa muda. O que é que muda? Já muda tudo. Está seco. Mas tu percebe? Por isso, senhores, damas que têm cadeira grande e eu caralho. Nós ficamos sabendo. Mas eu pego a maior parte de nós com cadeira grande. Mas eu pego a quem? Eu pego a tugas. Para mim, eu pego a tugas. Para mim, você consegue pegar a preta? Não. Para mim, você tem a preta. Mas que tamanho de preto. Mas que nós. Otárias. Ora que xinto de tamanho de minha caralho. Esta fléia zoa, meu amor. Não está falando. Não, o que é isso? Bota a pôr na guerra. O próprio outro homem flama de amatã. O monte de homem na cova M. Não, na cova M nunca cagando isso que ele. O monte de homem, eu disse, vai flama de amatã para morrer. Você é pequena. Você é pequena, arranha e você é pequena agora. O que é que me pode flama? Você flama para morrer. O minha mulher está? Oh, yes. Ali. Vou ainda ver quem eu sou da quem eu sou. F***, mãe. Desculpa, mãe. Eu sou mesmo assim. Desculpa. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Hã? Hã? Estás a contar mentiras? Vai fazer o cabelo mais é, mano. Achas que eu preciso de ti para alguma coisa, mano? São todas umas vagabundas armadas em princesas. Olha, tu és a única princesa. Ouviste? Diz obrigado. Estás a rir para cá, então? Otário. Cabelo bem, giro o caralho. Mas, mas deve ter uma grande pitada agora. Às vezes, queres uma grande pitada, mas está aqui naqueles meninos aqui que eu tenho nenhum jeito com as mãos. Bate a minha hora, com alta burgura, pequena manta burgura. Se metes verniz, pintas o cabelo bem, se não pintas o cabelo bem, não. Eu quero é a pitada. Quando eu ver a tua pitada, se eu ver com a tua pitada, é daquelas assim, tipo, eu costumo ver bem, eu sou bem ciente nessas cenas aí. Um dia fui mocar uma dama, a dama tinha uma ganda pitadona, toda a gente já entrou lá. Quando eu disse, eu fui para por assim, eu disse assim, não, peraí, ela disse, o que é que se passa? O que é que se passa? O caralho, foda-se, mano. Eu não quero ir nadar, eu não me vi nadar. Eu vim para sentir apertado, ou não, petropa? Claro. Rapaz, que é que eu tenho que morrer para isso? A mim morrer, mano, que era para isso? A mim, tudo em nossa flã. Puta que pari, meu, moca se esmaiu.